E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Mais um vídeo no canal Nerds de Android e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você deixar o seu teclado do Samsung A02S flutuante, beleza galera? Aqui como você tá vendo, o teclado ele tá colado aqui nas bordas do dispositivo, ok? E a gente vai deixar ele flutuante, certo? Então vamos lá para o procedimento. Primeira coisa a se fazer é você clicar nessa engrenagem aqui ó, como vocês estão vendo, dá um clique na engrenagem ali do teclado, vem pra essa tela. Chegando aqui você vai descer e vai vir nessa opção aqui ó, modo, tá vendo? Clica nela, chegando aqui você vai escolher essa opção aqui ó, no caso tá padrão né? A exibição, tá padrão. A gente vai colocar teclado flutuante. Marcou, é só voltar e agora a gente vai ver como ele ficou ó, dá um clique aqui pra gente ver. Olha aí galera, como tá o teclado agora ó, flutuante, beleza? Tá bem distante das bordas. Olha aí ó, se você gosta ó, pra personalizar mais ainda aí o seu dispositivo ó, certo? Bem legal mesmo. Então, esse era o vídeo de hoje, como você deixar o teclado flutuante no seu Samsung A02S, ok? Então, se você gostou, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força e valeu, fui! Tchau, 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 tchau.